Eu quero ser o seu lençol macio Sim, eu quero te aquecer no tempo frio Com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero viajar no cinto Se você for e não voltar eu vou Gosto muito de você Baby, sim, nunca, nunca, não Baby, eu quero seu amor e assim sem perceber Eu viverei em paz É com você É com você Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Deixa Deixa assim Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Eu quero ser o seu lençol macio Sim, eu quero te aquecer no tempo frio Com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Sim, eu quero te agradecer Se você for e não voltar eu vou Gosto muito de você Baby, não me deixe em paz com você Nunca, 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 não Baby, eu quero seu amor e assim sem perceber Ah, eu viverei em paz é com você Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Ah, é com você Ah, é com você Não, deixa Deixa, deixa, seu amor Gosto assim Música 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 Música